Com um olhar tímido e humilde, Dona Sebastiana da Rosa Rodrigues encanta a todos, não apenas pelo seu carisma, mas sim pelas suas atitudes, pela forma como ela vive a vida. Dona Sebastiana é moradora de Erebango, atualmente mora sozinha, sempre fazendo as tarefas que compõe sua rotina, sem esforço algum, Sebastiana recorda como era sua infância, período que a transformou como mulher, mãe, avó, bisavó, e que hoje possui uma essência incomparável. Não, aquele tempo não era muito bom, porque os pais não tinham condições de, que nem agora já tem, né, e eu com 11 anos já estava trabalhando de empregada para cuidar de criança, depois de 15 anos eu fui daí trabalhar para me empregar para fazer o serviço, né. Daí continuei trabalhando até 22 anos, daí depois namorei um rapaz de 4 anos, que naquele tempo a gente não tinha que cuidar do serviço, não do namorado, né. Ele era o gerente do banco Banu Sul ali, de Getúlio, acho que é Banu Sul. Daí eles foram embora, e eles queriam me levar junto, eu não quis ir porque do pai, da mãe, das crianças, nem do namorado, né. Daí me juntei com ele, fui morar na colônia, nem sabia o que era roça, porque o pai, ele plantava, ele tinha uma chacra, e ele dizia que o serviço de roça não era para mulher, era para homem, né. Daí nós dizia só olhar as plantas, mas nós não trabalhávamos. Mas daí quando eu me juntei com o final do Miguel, com 22 anos, fui trabalhar na roça até 55 anos. Mãe de seis filhos, dois em memória, Sebastiana relembra a felicidade quando descobriu a gravidez de seus filhos. Afinal, estava se tornando uma mãe de muita fibra. Mas além de ser uma mãezona de sangue, Sebastiana também é uma mãe, e tanto. Uma notícia boa, assim, né, a primeira filha, né, e agora ela mora em Porto Alegre, ela foi trabalhar para lá com 14 anos, e casou e mora para lá. Daí ajudei a criar meu sobrinho, criei um casal de netos, que agora ele mora em Getúlio, que ele casou com uma mulher que já tinha três filhas, e agora ele queria tanto ser pai, Deus abençoou ele com a filhinha. Depois de poder ajudar outras mães a criarem seus filhos, de transmitir para essas crianças também um pouco da sua essência, Sebastiana diz sentir-se orgulhosa em ser chamada de mãe. É um orgulho para a gente, mãe, avó, bisavó, né, mas a minha casa é uma benção, é sempre cheia de pesadinha. Todo o amor e carinho que Dona Sebastiana deu às crianças e seus filhos, hoje volta para ela, em dobro. Não dá para existir, tem que sempre seguir firme e forte. Sim, meu Deus, eu, aquele tempo eu trabalhava na roça, até quando eu engravidei da primeira guria, eu estava trabalhando, a gente trabalhava na roça e trancos do barranco, criou os filhos, tudo, né, e agora tem de tudo e tem mães que abandonam os filhos, né, não, não criam, né. Mas eu agora, porque o pai não pude mais, mas se eu pudesse, até agora eu adotava, né, porque a minha família, Deus, tem uns netos que moram lá para baixo dos terelhos, netos, bisnetos, mas Deus, elas não ficam uma semana sem virem aqui, daí elas fazem pão, mandam pão, mandam bolacha, então sempre mandamos coisas, sabe, que eu gosto. Sempre cuidando da volta. Meu Deus, tem uma família assim, muito atenciosa, muita atenção para mim.